E que bom que é Natal, que bom que a maioria das pessoas a partir de agora passa a ter muito amor no coração Mas o bom seria mesmo que nós tivéssemos esse amor todos os dias, todos os 365 dias do ano dentro dos nossos coraçõezinhos Que bom que Multishop ABC está aqui pra você comprar muita coisa linda pra deixar o seu Natal muito colorido Give me your hands, traduzindo, dê-me suas mãos e vamos fazer um tour pelo Multishop ABC Que tem realmente muita variedade, bastante quantidade, tudo pra você colocar na sua casa Mais de 150 lojas, tem essa parte de flores pra você decorar a casa, não só agora pro Natal, mas durante os 365 dias do ano Como eu já falei que merecem, claro, muito amor dentro dos nossos coraçõezinhos, muita flor, muita alegria Tem a parte de eletrônicos também pra você comprar e tudo com preço bom, viu? Multishop ABC já é conhecido aqui na região com preços bons Então você encontra de tudo um pouco, tem a confecção masculina, feminina, infantil Tem a parte de calçados, bijuterias, tem joias aqui também, a moda gestante, viu mamãe? Tem pra você aqui umas roupas bem trançadas também E a parte de prestação de serviço que é sempre bom lembrar, porque tem manicure e tem cabeleireiro Que ficam aí em funcionamento no mesmo período do shopping, sábado, domingo Um momento que muitas vezes é difícil pra nós, né? Cabeleireiro e manicure Mas aqui tem oficina de concessos de roupa, papelaria, revistaria E tem tudo isso que você está vendo comigo, mas eu quero que você venha fazer um tour pessoalmente mesmo E quero que você conheça tudo o que tem O shopping é grande, como eu já falei, tem mais de 150 lojas Tem tudo pra oferecer pra você Inclusive tem praça de alimentação, McDonald's, pra você fazer um lanchinho rápido Os brinquedos que eu já comentei Quer dizer, vem pro Multishop ABC que eles te esperam aqui de portas abertas todos os dias De terça a domingo, das 10 até as 9 da noite E a partir de dezembro, de domingo a domingo, direto e reto, só pra você Aqui na Avenida Robert Kent, 281 em São Bernardo do Campo, no Lago de Piraporim O telefone é 759-2000, já decorou? 759-2000, é o telefone do Multishop ABC